Entrei na capela E depressa me escondi Por detrás daquela cortina Eu não sou digno de ti Quieto então fiquei E logo percebi Que alguém estava à minha frente E olhava para mim Era você Jesus Então estreme-se Como João no ventre de Isabel Eu pude te sentir O teu amor a me invadir Me fez então sorrir Uma lágrima corre em meu rosto Jesus me ama sim Minhas mãos sacam teu rosto Teu rosto em minhas mãos O calor desse aconchego Adentrou meu coração E mesmo estando triste O meu rosto sorriu O que ele a mim não pertence Mas há quem olha para mim Era você Jesus Então estreme-se Como João no ventre de Isabel Eu pude te sentir Eu pude te sentir O teu amor a me invadir O teu amor a me invadir O teu amor a me invadir Me fez então sorrir Uma lágrima corre Uma lágrima corre em meu rosto Jesus me ama sim Era você Jesus Era você Jesus Então estreme-se Como João no ventre de Isabel Eu pude te sentir O teu amor a me invadir Me fez então sorrir Uma lágrima corre em meu rosto Jesus me ama sim Jesus me ama sim Jesus me ama sim Jesus me ama sim Amém